O câncer tem cura e eu quero ajudar você a ter uma alimentação focada para remissão agora. Seja muito bem-vindo. Meu nome é Alexander, já tive câncer, câncer de fígado, câncer de pancas com metástase no fígado. É tanta informação que às vezes eu até me perco aqui no bate-papo com vocês. E hoje, uma live muito especial para você que está associando o seu câncer com a questão emocional. Isso é muito importante. Um dos pontos fundamentais, um dos pontos-chave para que a gente possa entender e tratar o câncer é que você entenda o que é a parte emocional do câncer. Muitas pessoas trazem para mim esse questionamento. Alexander, eu tive câncer porque eu perdi um parente. Eu tive câncer porque eu me separei. Eu tive câncer porque eu tive uma frustração muito grande. Eu tive câncer porque eu tive um filho que teve problema, um filho que morreu. Então, essa é uma fala recorrente. Se você tem essa ideia do câncer como a parte emocional, essa live é especial para você. Fica à vontade para compartilhar, fica à vontade para fazer os seus comentários. E o importante é a gente entender. Câncer, existem mais de 100 tipos de câncer e o comportamento dele é muito parecido, é muito próximo. A gente tem várias ferramentas para matar esse câncer, quimioterapia, radioterapia, cirurgia, imunoterapia. Todas elas são essenciais para que a gente possa destruir essa doença. E alimentação é o grande aliado, na minha visão, para que você possa dar um salto a mais de qualidade em busca de uma vida extraordinária, de uma vida melhor. Algumas pessoas têm entrado em contato comigo olhando única e exclusivamente para a questão emocional. Ah, minha mãe teve uma depressão, meu pai teve um problema, eu fiquei muito nervoso. E é o que eu quero trazer dessa história, dessa situação emocional para você, que você ainda não enxergou. Primeiro, câncer tem cura e problemas emocionais também. Isso é muito importante ser destacado. Câncer tem cura e problema emocional também. Quando alguma pessoa me traz a informação de que ele teve um câncer emocional, por conta do emocional, eu percebo frequentemente, diretamente, a pessoa de braço cruzado e paralisada. Eu sou assim, eu nasci assim e vou morrer assim, vou continuar assim. É extremamente comum esta conduta, esta postura e esse caminho. É extremamente comum. Então, o ponto que eu quero trazer inicialmente é, não importa o problema emocional que você tenha hoje, é possível a gente resolver ele. Não importa o câncer que você esteja tratando, existe caminho para que você saia dessa situação melhor. Esse ponto é fundamental. Por que eu trago isso? Lá atrás, quando eu estava fazendo o tratamento do câncer, eu também fui buscar uma psicóloga para resolver problemas emocionais que eu tinha. Sabe qual era o problema que eu tinha? Uma questão muito grande de ciúme. Eu me relacionava, eu tinha as minhas namoradas, não todas ao mesmo tempo, claro, e eu acreditava que elas não fossem gostar de mim. Antes mesmo do câncer, antes mesmo de saber do diagnóstico do câncer. Falei, ela não vai gostar de mim, ela não vai querer saber de mim, ela vai me achar muito magricelo, vai me achar muito pescoçudo, vai me achar muito carnela fia, que esse sou eu, eu preciso aceitar como eu sou. E acreditava que isso ia me afastar, não ia me permitir eu ter um relacionamento com uma mulher, uma pessoa que eu gostasse. Então, foi muito importante esse período de terapia que eu fiz para reconhecer aquilo que é realmente meu, aquilo que é verdadeiro. Acho que esse é o papel fundamental da terapia. você reconhecer aquilo que é seu. E aquilo que é seu não é ruim, não é estragado, não é feio. Aquilo que é seu faz parte da sua vida. E no tratamento do câncer, muitas pessoas enfrentam problemas emocionais do tratamento e não resolveram os problemas emocionais do passado. Então, isso é muito importante, isso é muito necessário. se você não conseguiu enxergar os problemas emocionais do passado e começou a transformar eles agora, a chance desse tratamento seu dar certo é muito pequena. Eu não vou entrar nesse ponto científico, se câncer é emocional, se não é, ou tudo mais. Eu vou entrar num ponto que as pessoas não param para olhar, que é, eu nasci assim, eu cresci assim e vou viver assim ou morrer assim. Esse é o ponto grave da relação do câncer emocional. Você aceitar um problema que não é seu. O Alexander tinha ciúme e esse problema era meu porque eu tinha dificuldade de enxergar as minhas qualidades. Então, eu achava que por não ser musculoso, nenhuma mulher ia gostar de mim. Eu achava que por não ter um braço do tamanho do Arnold Schwarzenegger, eu não teria nenhuma mulher interessada em mim. Então, eu tinha uma falsa ideia do que alguém ou do que uma mulher realmente vê. E hoje eu percebo e entendo isso, que o que menos uma mulher presta atenção num homem é nessa questão de músculo, nessa questão de força. Ela está, pelo que eu enxergo das mulheres, está muito mais ocupada com o seu caráter, com a sua palavra, com a sua honestidade, com o seu amor, com o seu carinho, do que necessariamente com a aparência física. Muito mais. O homem é muito mais visual do que a mulher nesse sentido. Então, no momento em que eu comecei a enxergar que as minhas qualidades ou defeitos, não importa aquilo que fosse, elas são minhas e eu preciso aceitar elas antes de começar a procurar outra pessoa, isso foi extraordinário, isso foi fundamental. Ter uma dosezinha de ciúme, uma questão ou outra, isso é natural do ser humano. Mas isso não pode se tornar doença. Assim como não pode se tornar uma doença, uma pessoa achar que por perder alguém, por não ter conquistado alguma coisa, a vida dela encerrou a partir daquele momento. Então, é extremamente comum a paralisia emocional. Eu não vejo o problema emocional no câncer, eu vejo a paralisia emocional, ou a paralisia do tratamento do câncer. A pessoa teve câncer, o médico fala que não pode ser operado, eu ouvi isso, tá bom? Eu ouvi que não poderia ser operado o tumor que tinha no fígado, os 21 tumores, e a pessoa fica de braço cruzado. Ah, não pode fazer mais nada. Como não pode fazer mais nada? Existe dentro do universo científico, em especial a nutrição, muito para fazer para você. A pessoa perdeu um parente, perdeu alguém que ela amava, não vai ter contato mais com essa pessoa, a gente sabe disso, e ela paralisa. Ah, a partir de agora eu não vou mais cuidar dessa ferida emocional que eu tenho, não. Pelo contrário, toda ferida emocional, ela precisa ser enxergada com carinho, ela precisa ser verificada para que você desmanche esse problema que você está vivendo agora. É muito comum o paciente com câncer trazer problemas emocionais e esses problemas emocionais travarem a pessoa durante o tratamento. Ela fala assim, ah não, eu já sou depressivo, não tenho nada o que fazer, mentira. Ah, eu já sou rancorosa, não tenho nada o que fazer, mentira. Eu já sou invejosa, não tenho nada o que fazer, mentira. Todo problema tem solução. Já dizia meu professor Vinícius de Biologia na quinta série, que se há um problema, ele tem solução. A gente tem que entender isso. Se você tem um problema emocional, ele tem uma solução. Talvez essa solução não seja aquela que você esperava, mas talvez ela possa ser muito melhor do que aquilo que você já imaginou na sua vida. Imagina se eu tivesse interrompido a minha vida quando eu recebi a notícia das metástases no fígado. Eu não teria experimentado diversas coisas maravilhosas que eu experimentei na vida. Diversas coisas. Eu não teria tido uma família, eu não teria acabado a faculdade de nutrição, eu não teria feito especialização na Escola Paulista de Medicina, eu não teria feito meu mestrado na USP, eu não teria viajado a cinco regiões do Brasil ajudando nutricionistas a enxergar melhor como é que você cuida de um paciente com câncer. Eu não teria vários, mas vários pacientes que dão notícia todos os meses para mim que estão em remissão do câncer. Eu não teria essa informação, eu não ofereceria isso para as pessoas. E você não tem ideia do quão prazeroso é você ouvir de alguém que ele está em remissão. Você não faz ideia. Porque eu senti na pele o que é receber uma má notícia de médico. Então, na hora que eu ouço do paciente, que ele também passou pelo mesmo que eu passei, pelos mesmos problemas que eu vivi, e ele teve a notícia de remissão, porque ele não desistiu, ele não colocou o casaco do problema emocional, o casaco de que não pode ser mais operado, a vida dele se transformou. Então, isso é algo incrível que eu quero despertar em você, que eu quero acordar em você, a pessoa que tem a relação direta, meu câncer emocional. Então, o primeiro passo, o câncer não é seu, o câncer é da medicina. Quem deu esse diagnóstico e esse nome foi a medicina. Começa por aí. Então, já tira ele da sua vida. E você não é um paciente paliativo, como eu ouço bastante. Ah, eu sou paciente paliativo. Você não é paciente paliativo. Você é um ser humano. Você precisa entender isso e precisa incorporar isso. Você é um ser humano. Você não é um paciente paliativo. Você está paliativo. Porque a cada dia a medicina enxerga uma nova verdade. Que foi isso que eu disse para o meu médico há 20 anos atrás. Há 20 anos eu disse para ele, no momento que ele disse que não tinha cura para o meu caso, que a cada dia que eu acordasse vivo, a medicina ia conhecer uma nova verdade. E isso está acontecendo a todo momento. A todo momento nós estamos vendo pessoas que não poderiam ser curadas, ser curadas. Doenças que não teriam quimioterapia e tem quimioterapia. Doença como o câncer que abraçou a imunoterapia com uma grande esperança médica para a gente destruir o tumor. E isso tem sido rotineiro, tem sido frequente. Inclusive, no Brasil, que é o meu foco, a gente está falando de tratamento de imunoterapia no SUS, no Sistema Único de Saúde. Nós temos essa ferramenta, temos esse recurso. O que a gente não tem hoje? Um olhar das pessoas de que existe esperança. É isso que eu vejo. Quando a pessoa fala que eu tenho câncer, eu estou vendo uma pessoa cega. Quando a pessoa fala o câncer meu emocional, eu estou vendo uma pessoa cega. Quando eu vejo uma pessoa falando que não tem mais o que ser feito, eu estou vendo uma pessoa cega. Agora, quando eu vejo alguém respondendo para mim que o câncer tem cura, assim como eu falo todas as vezes na live. Quando eu falo, quando a pessoa fala para mim que já começou a fazer acompanhamento nutricional com o nutricionista experiente no câncer, eu estou vendo alguém com esperança. Quando eu vejo alguém falando que está com câncer, eu estou vendo alguém com esperança. Quando eu vejo alguém falando que nesse momento não pode ser operado, mas amanhã uma nova verdade vai ser descoberta. Eu estou vendo essa pessoa com esperança. Então, é esse despertar que precisa acontecer. Não ingesse a sua vida, não ingesse o seu hoje, não ingesse as coisas que você ouviu de pessoas que não têm, muitas vezes, como é que eu posso falar? Uma visão de futuro, ele tem uma visão fechada ali no artigo científico, acabou, morreu e ponto final, de forma alguma. Conversando com um médico amigo meu e meu médico, o urologista, ele falando muito dessa questão da esperança no tratamento do câncer. De coisas que as vezes os colegas dele falam para o paciente que não tem mais jeito e o paciente, estou acostumado a ver isso na internet, e o paciente viver muito mais e encontrar remissão à cura. O médico falou que não ia viver, que não ia acontecer isso, não ia acontecer aquilo, e encontrou a remissão e encontrou a cura. Então, infelizmente, essa pessoa continuou, que é o meu desejo que você faça. Mas, infelizmente, muitas pessoas paralisam com as falas de profissionais da saúde. Ele para de buscar algo melhor dentro do universo científico. Eu não estou nem entrando nesse besterol, desse mundo leigo, que se acha o poderoso para curar o câncer. Na minha visão, o único poderoso para curar o câncer sozinho é ele. E todos nós precisamos desenvolver essa humildade de compartilhar informações, de se relacionar com bons oncologistas para que a gente caminhe a favor da sua remissão e da sua cura. Então, se você conhece alguém que fala que o câncer dele é emocional, manda essa live para ele. Porque não podemos nos paralisar diante de um problema, seja um problema emocional ou do câncer. Os dois têm solução, mas boa parte dos pacientes que apontam o câncer como emocional, pelo menos para mim, fechou os braços e dane-se o tratamento. Muitos pacientes que ouviram do médico que não tinha um novo tratamento ou quimioterapia para fazer, fecharam os braços e não buscaram nada na nutrição, que é o grande aliado para você melhorar. Então, se você conhece alguém, manda para essa pessoa. Porque a paralisia é o grande câncer que a humanidade tem. O medo excessivo, que é o desespero, é o grande câncer que a humanidade tem. A busca por tratamentos rápidos para o câncer é o grande câncer que existe na humanidade. É a grande destruição que existe na humanidade. Não existe tratamento rápido para o câncer. O câncer é um tratamento a longo prazo. Coisa rápida é mão de charlatão na sua vida. O tratamento do diabetes, que é uma doença crônica a longo prazo. O tratamento da hipertensão, que é uma doença crônica a longo prazo. Doença pulmonar obstrutiva crônica é um tratamento a longo prazo. E o câncer não poderia ser diferente. É um tratamento a longo prazo. Não existe um estalinho ou um remedinho que você vai tomar e acabou-se o câncer. Até a própria quimioterapia não usa só um medicamento. Ela usa vários medicamentos de acordo com cada caso, cada paciente, cada protocolo que aquela pessoa está seguindo. Tá bom? Então, a ideia principal hoje é, o câncer hoje se chama desespero e paralisia. O desespero faz você sair igual um adoidado buscando besteiras que não tem sentido. E a paralisia faz com que o câncer passe por cima de você. Não quero que isso aconteça. Porque quem fica de braços cruzados diante de uma doença séria, o câncer não tem piedade, humildade e vontade nenhuma de você continuar vivo. Ou você, agora, arranca essa camisa de força chamada problema emocional, depressão, inveja, ciúme, medo, não sei qual é o nome que você vai dar para esse problema emocional. Ou você arranca essa camisa de força e vai em direção da remissão, ou o câncer passa em cima de você. Tá bom? Quis trazer para você essa mensagem de esperança diante dessa situação que muitos se paralisam, problema emocional não pode paralisar você, ele tem que te dar mais motivo para encontrar um caminho e uma saída para isso que você está vivendo. O câncer tem cura, alimentação para remissão agora é o melhor caminho ao lado da medicina para que você possa conquistar novos espaços para viver mais e melhor. E a gente continua aqui em contato com as redes sociais. Obrigado as pessoas que foram entrando aqui, dando um oi para mim. Eu deixo no finalzinho para falar um alô, para falar um oi. Não consegui fazer a live hoje mais cedo, que eu estava cuidando da minha família. Mas, como sempre, trazendo conteúdo de altíssimo valor para você que está aqui nas redes sociais. Tenho certeza que você conhece alguém que tem câncer e não conhece esse conteúdo. Se você é essa pessoa, por favor, você envie esse conteúdo para ela. Você pode ser o anjo da guarda dessa pessoa, você pode ser a porta de esperança para alguém que não via luz no fim do túnel. A Elitani, eu fui curada depois da cirurgia e quimioterapia. Elitani, é muito importante você ter falado isso, sabe por quê? Muitas pessoas condenam cirurgia e quimioterapia sem conhecimento. Parabéns pela sua busca, pela sua conquista. Ela colocando aqui, eu fui curada depois da cirurgia e da quimioterapia. Cirurgia cura câncer, quimioterapia cura câncer, imunoterapia cura câncer, radioterapia cura câncer. Isso significa que todo mundo vai usar todos esses recursos? Não. É individualizado o tratamento. Não tem como falar qual dos procedimentos vai ser utilizado. Mas o que a gente não pode cair é porque alguém não teve sucesso em uma cirurgia, quimioterapia, imuna ou rádio, que isso não serve para ninguém. Isso é radicalismo. Isso não é um pensamento de construção. Isso é um pensamento de destruição. No meu caso, não foi possível fazer quimioterapia. Hoje é possível fazer quimioterapia, mas lá atrás não era. No meu caso, não poderia fazer radioterapia. No meu caso, não poderia nem fazer cirurgia. E nem por isso eu condeno esses procedimentos, como eu ouço direto nas redes sociais, as pessoas demonizando quem está trazendo cura para o paciente com câncer. Não é porque eu não pude fazer cirurgia, quimioterapia, imunoterapia, nem existia radioterapia, que isso é ruim para todo mundo. Isso é um pensamento infantil. Isso não é um pensamento de alguém que está querendo construir. É um pensamento que pode, por sinal, atrapalhar muitas pessoas de alcançar cura, porque na maioria dos casos, esses quatro procedimentos trazem solução. Então, cirurgia, radioterapia, quimioterapia e imunoterapia, sejam eles juntos ou isolados, a maioria dos pacientes consegue a cura com esses quatro procedimentos. Todo mundo vai conseguir? Não. No meu caso, lá atrás, eu não pude usar nenhum dos quatro. O que eu usei? Alimentação. Só que foi só alimentação? Não. Eu tinha humildade de fazer o acompanhamento médico. Assim como eu tive o tumor na paratirióide, que todo mundo sabe, e eu fui buscar o recurso médico. Eu não posso ser arrogante de achar que só a nutrição é o caminho, a verdade e a vida. Não existe isso. E eu também não posso ser arrogante de achar que só a medicina é o caminho, a verdade e a vida. São duas ciências a favor da destruição da doença. A gente tem que ter consciência disso. Tem hora que eu vou poder bater só com a nutrição, tem hora que eu vou poder bater só com a medicina, e tem hora que eu vou esmurrar o câncer com as duas ciências. Não caia nesse conto do vigário que a medicina não cura o câncer. Foge disso. Se você estiver ouvindo isso, é alguém infantil e que não entende de tratamento oncológico. A pessoa caiu agora no câncer e está machucada, está magoada. É respeitável essa situação dela. Eu lido há 30 anos com câncer. 30 anos. Desde os 14 anos de idade. Então, isso me trouxe mais experiência de poder ensinar a outras pessoas de forma humilde, de forma amorosa, de que esses quatro recursos da medicina são fundamentais para destruir a maioria dos cânceres. Tem alguns casos que essas quatro ferramentas não são possíveis de serem utilizadas. Comigo, aconteceu lá atrás. Mas, no meio do caminho, a medicina evoluiu e foi utilizando a cirurgia. E a cirurgia, cirurgia e cirurgia. Não tinha ainda quimioterapia, radioterapia e imunoterapia. Então, existem ferramentas muito interessantes na medicina que podem ajudar você. Vai ajudar 100% dos pacientes com câncer? Não vai. Não vai. Mas 100% dos pacientes com câncer vai ser beneficiado pela alimentação focada pela remissão. Saco vazio, não para em pé. Lembra disso. Saco vazio, não para em pé. Todo mundo precisa se alimentar adequadamente durante o câncer. A maioria dos pacientes não se alimenta adequadamente durante o câncer. Isso é fato. Tá bom? A Ellen aqui. Ellen, você é demais, melhor nutricionista. Obrigado, Ellen. Minha paciente faz acompanhamento comigo. Não deixou de fazer as quimioterapias porque estava fazendo o segmento comigo. Isso é muito importante ser frisado. O paciente que tem um nutricionista com experiência, continua fazendo o ciclo de quimioterapia ou se deixar de fazer um momento ou outro por uma questão da droga ter sido muito forte com ela. Isso é importante ser colocado. A Elitane. Suas orientações foram muito importantes para mim. Obrigado, doutor. Imagina que a Elitane ainda não é meu paciente, mas ela sempre falava que seguia bastante coisas que eu colocava aqui. Fico muito feliz, viu? Então, era isso, pessoal, que eu queria trazer para vocês. Obrigado aqui pela presença. Obrigado aqui pelos comentários. O comentário que vocês sempre trazem para mim me torna mais rica essa apresentação porque eu entro dentro do seu universo, do seu mundo e converso com você aquilo que está ocorrendo. Tá bom? Então, estamos juntos, continue mandando notícias, suas dúvidas, vamos caminhar junto para a remissão, vamos caminhar junto para trazer um ambiente desfavorável ao câncer e isso depende única e exclusivamente de você. Ninguém pode obrigar você a ter saúde. Ninguém. Mas você pode buscar ela se você quiser. Tá bom? Fica com Deus uma grande terça-feira e a gente continua em contato aqui nas redes sociais. Tchau. Tchau.